Olá, queridos amigos, bem-vindos então ao nosso programa Fitness Transforma. Eu sou Jô Guimarães, especialista em exercícios físicos e ao longo da minha carreira eu pude acompanhar a transformação de vida de centenas de pessoas. Processo de emagrecimento, definição muscular, sua qualidade de vida. E por isso nós decidimos, junto com a TV Nosso Povo, compartilhar essas informações tão preciosas, trazendo vários especialistas das mais diversas áreas para tratar sobre saúde, sobre exercício físico, boa alimentação, moda, beleza, tudo que realmente é direcionado para o nosso estar bem. E aí, sobre o comando do Jetson, a gente gostaria de registrar com certeza o que a TV Nosso Povo tem feito por toda a nossa região, levando essas informações de qualidade. Então, parabéns a toda a equipe do nosso amigo Jetson Moraes por tudo isso, por esse belíssimo trabalho. E a gente também não poderia deixar de agradecer aos nossos patrocinadores, os apoiadores da TV Nosso Povo e do nosso programa. Paula Móveis, Decorando, Clínica Magras, Espaço Fashion Letty. Aliás, gente, estou usando um look aqui da Fashion Letty maravilhoso, né? Então, ela que é responsável pelo figurino do nosso programa aí, vale a pena conferir sempre as novidades. Se você que está nos ouvindo tem interesse em apoiar a TV Nosso Povo, você pode entrar em contato direto com o Jetson ou pode falar comigo pelo direct por aqui também. Viu, gente? E como o programa Fitness Transforma é um programa direcionado à saúde, né? Nós iremos abordar aí esse tema muito importante que atinge milhões de mulheres aí pelo mundo, tanto na sua saúde física como na sua saúde mental, né? Então, nós vamos falar aí sobre a violência doméstica e como isso tem afetado tanto essa saúde física e essa saúde mental de tantas mulheres. E para isso, né? Nós trouxemos, então, a especialista em ciências penais e violência do gênero, Amanda Cunha. A Ju aqui, com certeza, é suspeita em falar, né? Porque eu tenho uma admiração muito grande. Além da nossa forte amizade aí, nós temos ligações profundas, elos de sangue. Amanda aí é minha sobrinha querida e que eu tive a honra de acompanhar aí desde pequena, né? Vem fazendo sucesso aí na sua área, atuando aí de maneira que realmente tem colaborado com a vida de tantas pessoas. Fico muito feliz. Te agradeço imensamente quando tu aceitou o convite, nós conversando, né? E achamos muito interessante compartilhar realmente esse tema aí que leva, né? A doença física mesmo e mental aí de tantas mulheres. Então, parabéns por tudo que tu vem fazendo. Ainda não é hora de agradecer, mas eu quero que Deus te honre e te abençoe por tudo isso, viu? Faz uma joia preciosa e que tu continue sempre assim. Mandinha, então agora nós vamos lá, né? Para a nossa entrevista. Algumas perguntas chegaram aí para nós, né? Durante, por esse tema tão polêmico. O que que significa, o que que caracteriza mesmo a violência doméstica, Amanda? Bem, a violência doméstica é toda ação ou omissão, ou seja, fazer alguma coisa ou deixar de fazer com o objetivo de prejudicar a mulher em algum sentido, seja no seu aspecto físico, emocional, psicológico, financeiro, sexual e sempre ao redor do ser mulher, né? Essas atitudes, essas omissões intencionais por conta da figura da mulher realmente, né? De uma relação desigual que acabou se estabelecendo historicamente entre homens e mulheres nas relações. Sobre esse índice de mulheres que sofrem esse tipo de abuso, como é que tá esse número hoje em dia? Então, Jo, até separei alguns dados aqui para exemplificar. Os índices de violência doméstica já são bem altos, né? A gente tem um índice, por exemplo, só a nível de Brasil. A cada quatro minutos, uma mulher sofre violência física. Estamos falando só da violência física. A cada nove minutos, uma mulher sofre violência sexual. E treze são vítimas de feminicídio, ou seja, são mortas por serem mulheres por dia. Então, isso a nível Brasil e violência física, né? Isso sem entrar em todas as outras formas de violência que a gente acabou pincelando aqui um pouquinho. Nossa, gente, é um índice bem alto, né? Assim, a gente falando em números, né? Às vezes a gente não se dá conta, né? De que tantas mulheres vêm sofrendo esse tipo de situação. Então, realmente é bem complicado. E sobre o tema do nosso programa aqui, Amanda, que a gente fala em pandemia, né? Quais os reflexos que isso trouxe nessa violência doméstica? Porque a gente acaba vendo que nessa época de quarentena, até aqui nesse lado, hoje, a gente, na nossa região, foram liberados, mas nem todos os lugares ainda não. Então, essa convivência familiar, né? Esse ficar dentro de casa aí, essas 24 horas, como é que tem sido esse reflexo? Tu que acompanha a vida dessas mulheres, tu que ouve essas mulheres praticamente todos os dias aí. Como é que tem sido isso? Infelizmente, o estar em casa não é seguro para muitas mulheres no Brasil, né? E no mundo em todo, né? Em geral, esse problema realmente é um problema que ultrapassa fronteiras, né? E, realmente, os índices de violência doméstica têm crescido muito. Só para exemplificar, a nível de Brasil, a gente está numa média de 40% a 50% mais de ocorrências nesse período em comparação com o mesmo período do ano passado. Então, bastante coisa. Aqui em Santa Catarina, as ligações para a polícia militar para pedir ajuda nesse tipo de situação aumentaram em média de 39% nesse período. Então, é uma situação, né? É fato que, realmente, estar mais em casa para as mulheres hoje é sobremaneira um risco, infelizmente. Em muitas situações. Gente, olha só. 50% de aumento aí nesse índice, né? É, de uma média de 40%. Se a gente for olhar o Brasil, tem estados com um pouco mais. Aqui a gente está numa média de 39%. Santa Catarina. Bastante coisa durante esse período, né? E, realmente, é uma situação muito difícil. E sobre essas leis, Amanda? Quais são essas leis que amparam essas mulheres, né? Até para a gente conhecer, para a gente poder aí ter esse aprendizado essa noite. Quais são essas leis? A gente tem toda uma estrutura legal, né? Tem o Código Penal que prevê os crimes. Mas a gente tem uma lei específica que foi um grande avanço no país, que é a Lei Maria da Penha, né? Muito conhecida, embora pouco explorada em todos os seus... Todas as formas de proteção que ela traz. E ela traz uma série de medidas, né? Para que... Com as quais a mulher pode contar numa situação de violência. E das grandes é a figura das medidas protetivas. Que são as medidas que a mulher pode pedir, né? Para tanto pedir um afastamento dessa pessoa, para que ela proíba... Que ela seja... Então, patrimonial é muito importante na Maria da Penha, porque, às vezes, por exemplo, em processo de divórcio, de separação... Muitas mulheres não podem proteger os seus bens durante esse processo para que o companheiro não se desfaça judicial. Uma série de medidas para ajudar a mulher nesse aspecto. E tem outras proteções, né? Além das medidas protetivas, questões processuais que facilitam esses processos, né? Nas varas... Na justiça. Uma série de... Várias proteções também nesse aspecto. Muito bem. Porque, com certeza, assim, uma pessoa, uma mulher que sofre esse tipo de violência, num primeiro momento, ela fica ameaçada. Ela tem medo, né? Das ameaças que acontecem. Então, num caso como esse, qual é o primeiro passo? O que a mulher tem que fazer? Mesmo ela sabendo de todas as leis, mas o que ela tem que fazer quando ela se sente ameaçada de tal forma, né? Como é que ela pode reconhecer essa violência? Vamos começar por esse lado aí. Porque muitas vezes a gente não pode... Sim. É bem importante isso, porque a gente fala muito, né? Da violência física, da violência sexual. Apesar de elas serem um pouco mais fáceis de serem reconhecidas, tem alguns desdobramentos, né? A violência física, ela pode começar com empurrão, pode começar com segurar os braços. Então, a mulher estar atenta a essa escalada da violência, né? Que pode acarretar num ato mais grave. Na questão da violência sexual também, às vezes não é só o físico. Às vezes é o, por exemplo, proibir de tomar anticoncepcional, querer forçar uma gravidez. Isso é uma violência sexual contra a mulher, e se enquadra na violência doméstica. Quando a gente entra no campo da violência psicológica, e aí estaria a ameaça, né? A figura da ameaça. Todo tipo de ameaça de fazer algum mal pra essa mulher, né? Ou ameaça alguma situação de retirar os filhos, de expulsar de casa ou de deixar sem dinheiro. Sempre tentando colocar a mulher numa situação de vulnerabilidade e de dependência daquele agressor. A violência psicológica tem muito a ver com a diminuição da autoestima, da autodeterminação da mulher. É comum, é muito comum os homens, esses agressores, esses... Tipo, ah, tu não vai conseguir ninguém melhor do que eu. Tu não é boa o suficiente. Ninguém vai te aguentar, nem a tua família te aguenta. Então, situações que vão minando essa autoestima dessa mulher pra torná-la cada vez mais vulnerável, mais dependente. Então, isso dificulta muito ela tomar uma atitude, né? Também temos a figura da violência, a violência moral, que seria em termos de aqueles xingamentos, né? Denegrir a imagem da mulher, desculpa dizer que denegrir não é uma palavra, né? A gente costuma se policiar, né? Realmente diminuir a imagem dessa mulher pra ela se sentir menos, né? Uma pessoa menos merecedora de um bem-estar físico, um bem-estar emocional, de ser amada, de ser preservada, respeitada. Então, tudo nesse sentido, né? E como pedir uma ajuda nesse momento? Primeiro, eu sempre falo, quando eu falo de violência doméstica, eu sempre digo que é preciso ter bastante empatia nessa situação, porque é muito difícil pra uma mulher romper um ciclo de violência, seja qual for a violência. É difícil pra mulher se reconhecer vítima daquela situação. É difícil pra mulher, porque ela às vezes não tem uma rede de apoio com a qual contar, às vezes ela depende financeiramente desse companheiro, não tem uma estrutura familiar, não tem alguém que dê uma força, né? Que estenda a mão naquele momento. É muito difícil, porque às vezes a mulher cresce acreditando que aquele é o papel dela, que ela tem que tolerar tudo em prol da família, dos filhos. Então, existe uma série de fatores correlacionados aí, né? Que é importante a gente levar em conta. Então, a primeira coisa que eu diria pra uma mulher que está passando por uma violência, de qualquer forma, é realmente, primeiro, não dizer pra si mesma, assim, porque às vezes a gente se questiona, né? Será que eu não tô ficando louca? Será que eu não tô exagerando? Não, mas peraí, ele não quis dizer bem isso, assim, procurar começar realmente a enxergar a pessoa como ela é, assim. Procurar realmente... Como é que eu vou dizer uma palavra, assim? Não ter medo de realmente enxergar o que tá acontecendo, né? Os canais de ajuda, né? Se não, se essa pessoa não tiver um amigo, um amigo, um familiar, um vizinho, qualquer pessoa com quem ela possa ter um contato, às vezes alguém da instituição religiosa que ela frequenta, que são os canais da própria justiça, né? Tem o 190, que é da polícia militar, e é importante esclarecer a quando ligar pra polícia militar, né? A violência tá ocorrendo naquele momento, ele tá me ameaçando, ele tá me violentando, ele tá me chantageando nesse momento, pra que ele possa ser, né, talvez preso em flagrante, ou uma situação assim. Tanto a pessoa quanto, às vezes, alguém que está ouvindo, algum vizinho, estar atento nessas situações é muito importante, né? A gente tem que superar aquele em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Tem que meter, sim, porque a gente pode salvar uma vida, né? Não hesitar, realmente. E também tem o número 181, que é da polícia civil, que a mulher ou qualquer pessoa pode ligar e denunciar uma situação de violência, porque, às vezes, eu não tô ouvindo na hora a violência, mas eu soube, eu percebo que a mulher tá machucada, ou ela comenta comigo a ontem, aconteceu isso, então eu mesma posso fazer essa denúncia, né? Ligar pro 181, pode ser feita de forma anônima essa denúncia. A polícia civil tá com vários canais facilitados, por conta da pandemia hoje, de acesso pelo site da polícia civil, pra registro das ocorrências, né? Então pode ser feito de casa, sem problema nenhum. E a gente ainda tem um DISC-100, que é do Conselho Tutelar, quando envolve essa violência, envolve crianças e adolescentes, porque é muito importante a gente até acreditar ali no começo, foi na hora que travou, eu acabei esquecendo de falar disso, porque não é só a mulher, né? A gente pensa muito em violência doméstica, é a mulher, a esposa, a companheira, mas é qualquer situação de violência dentro, tanto da casa, né? Da unidade doméstica, quanto da família. Então isso envolve tio contra sobrinha, o pai contra a filha, o irmão contra a irmã, o geiro contra a nora, enfim, todas essas relações familiares que a mulher tem, desde que a coloque numa situação de vulnerabilidade, de violência, ela se torna, então, um alvo de proteção da Lei Maria da Penha. Isso é super importante colocar, Amanda. Então, quando geralmente a gente logo associa, né? Primeiro ponto, né? Com a agressão física e marido e mulher. Então, são vários fatores, desde que haja essa agressão contra a mulher, né? Qualquer um familiar, como ela se sente. E esse ponto que tu colocou, que tu abordou, é muito interessante. As mulheres, elas mesmas, né? Às vezes elas fazem essa auto-proteção e elas também querem proteger o agressor, né? Ficam com pena, Às vezes é porque é o pai do filho. Tem muitas situações. Então, é muito importante se colocar que muitas vezes a situação acontece para a ajuda dos dois, de todo mundo que está envolvido. Se a gente concordar com uma situação como essa, se a gente ajudar a alimentar uma situação como essa, jamais a gente vai conseguir romper esse laço. Então, essas ajudas, tudo isso que a Amanda está colocando para nós, né? Na verdade, é para a proteção de todo mundo. Tanto do agressor também, que teria uma oportunidade, né? De quem sabe mudar tudo isso que está acontecendo. Agora, se a gente só alimentar e não fazer nada, isso jamais vai poder ter um fechamento diferente. Então, a gente tem que entender que isso não é prejudicial. A mulher, eu acho que, como passa por isso, pode até aí me corrigir se eu estiver errada, Amanda. Mas eu acho que isso é um papel fundamental para que possa existir essa ajuda para ambas as partes. Uma coisa que a Amanda colocou aí, né? Vai amadurecendo, vai vendo se é isso mesmo que aconteceu. No ponto de vista, eu acho que as pessoas, elas precisam esgotar todas as possibilidades, mas tem que chegar num ponto, elas têm que entender que aquilo ali não pode mais ser levado adiante. Quando existe esse tipo de agressão, mesmo a psicológica, tem que chegar num denominador comum para se viver bem aqui nessa terra, né? Então, isso é um papel muito importante. Tantas ajudas, tantas coisas boas que também estão acontecendo no mundo, as pessoas que estão se especializando aí nessa área, né? Então, a gente aí, para você que está chegando agora, eu estou vendo aí que as pessoas estão começando a entrar aqui na nossa live. Nós estamos hoje aqui para esclarecimentos de violência doméstica, né? E aí a gente colocou esses reflexos da pandemia na violência doméstica, já que aumentou esse número aí consideravelmente, né? Nós trouxemos aqui a especialista em ciências penais e violência de gênero, Amanda Cunha, para esclarecer para todos vocês como identificar uma situação, como a gente pode promover esse auxílio. A Amanda colocou aí muito bem, né? Sobre até uma situação, Amanda, que tem uma pergunta aqui. A gente recebeu essas perguntas, a Amanda já respondeu, mas a gente vai fazer um reforço, ó. Tenho presenciado uma pergunta que chegou aqui para a gente, tá? Tenho presenciado maus tratos na casa vizinha. Às vezes, fico na dúvida sobre denunciar ou não. Para quem denunciar nesse momento? Existe algum lugar específico? Vamos fazer esse reforço aí, Amanda? Então, isso é um vizinho que está presenciando algumas situações. Então, a gente pode retomar um pouquinho aqueles canais. E, assim, primeiramente, não ter medo de denunciar, né? Às vezes, a gente pergunta, bom, se na dúvida não tiver uma situação de violência, ótimo. Mas, pelo menos, aquilo foi verificado, né? Pior do que daqui a pouco acontecer uma situação. A gente já teve, eu lidei, né? Nos seis anos em que eu trabalhei na Delegacia da Mulher, já teve situações em que, depois, as testemunhas, né? Veio a ocorrer um fato mais grave. Ah, mas a gente ficou na dúvida. A gente sabe que é difícil, às vezes, né? Ter certeza. Mas eu sempre recomendo na dúvida. Não custa, né? Tem um canal, então. Se você está ouvindo, naquele momento, alguém brigando, ou quebrando alguma coisa dentro de casa, ou gritos, ou qualquer pedido de socorro, é chamar a Polícia Militar na hora. É o 190. Não tenha dúvida. Se, digamos, eu ouvi, fiquei na dúvida no dia seguinte e tal, vai na Polícia Civil, ou vai no 181, né? Faz essa denúncia, pede para averiguar, explica a situação, descreve o que ouviu, o que não viu, o que soube, que isso vai ser averiguado, né? E, então, são os cães para encaminhar essa situação e poder, realmente, ajudar essas pessoas. Tem muitas mulheres, a gente comentava na delegacia, né? Que ainda é um pouco... A gente está falando de todas essas estatísticas, a gente falou no começo, estatísticas bastante altas, mas muitas mulheres ainda não denunciam. Então, muitas mulheres precisam ser ajudadas, elas realmente não se reconhecem nessa situação de violência. Pegando o gancho ali um pouquinho que tu falou, a gente precisa encontrar um equilíbrio, né? Entre... Ok, nem toda situação dentro de casa é uma violência doméstica, e nem tudo, realmente, tem que levar ao desfazimento da família. Uma das coisas que eu aprendi muito trabalhando com essas mulheres é, primeiro, respeitar a decisão dessa mulher e compreender que ela quer que cesse a violência. Ela quer ter uma vida sem violência, que aquele companheiro aprenda, não necessariamente ela quer desfazer aquele vínculo. Mas, por outro lado, ela também tem que ser alertada de que, né, quando a situação se torna violenta, ela precisa tomar essa atitude, ela precisa ter essa coragem, porque aquele companheiro precisa aprender, e talvez, num primeiro momento, talvez ele precise ser afastado, até que se compreenda, até que ela reveja essa situação, até que ela analise o que ela quer fazer. Por isso que a importância da medida protetiva que entra, né, para realmente ter esse afastamento quando necessário. Então, sempre, munir a mulher de muito, né, de muito apoio, de compreensão, de esclarecimento, para ela saber todas as opções que ela tem, toda a ajuda com a qual ela conta. Às vezes, ela não tem um familiar, não tem para onde ir, mas todo município, todo local tem casas de apoio para essas mulheres, para ficar, o Poder Judiciário também intervém nesse sentido quando é preciso, né. Então, ela tem toda essa rede de apoio, então, esclarecer bem essa mulher, mostrar todas as possibilidades que ela tem, para que ela possa ter decisão, né, por ela própria, mas sempre alertada e sempre com esclarecimento de tudo que ela tem em mãos, né, para sair dessa situação. Amanda, muito legal, realmente é esclarecedor, então, é como a Jo colocou, né, logo no início, nosso programa é direcionado aí, né, à saúde, ao bem-estar, à vida, e nós estamos falando de algo muito importante, tanto na saúde física, como na saúde emocional da mulher. Ao longo desse tempo que eu venho trabalhando com mulheres, eu já presenciei muitas coisas. a gente aí que é da área, todos nós, quando temos a nossa profissão, precisamos ser um pouco de psicólogos, né, a gente acaba ouvindo aí a situação, né, e é necessário ter ajuda, a gente precisa ter o vínculo para poder colaborar com a vida das pessoas, principalmente aí, que no meu caso, a gente vê como isso afeta a autoestima, a pessoa vai se acostumando com aquilo e acha que aquilo ali é o que tem que ser para a vida dela, e às vezes é como tu colocou, e a gente falou aí no início, uma tomada de decisão dessa não quer dizer que seja até o fim de uma relação ou o fim, né, de algo que ela gostaria muito que desse certo, mas ela vai precisar fazer uma escolha para que isso possa acontecer. Desse jeito, dessa forma, não é vida para ninguém, né, então as pessoas precisam ser orientadas e não temer, né. Muito legal isso que tu colocou, porque muitas mulheres, elas são sozinhas, dependem realmente financeiramente do seu esposo, e aí isso que tu falou que os municípios até oferecem esse abrigo, isso é muito legal aí, né, bom para as pessoas saberem. Tem mais uma pergunta aqui que chegou para a gente que é bem interessante. Aqui, ó, eu tenho agressões verbais, não chega a ser agressões físicas, mas ele ameaça de levar o meu filho e eu tenho medo de perder o meu filho. como é que eu tenho que fazer? Bem, uma pergunta aí bem forte, né. Qual seria a tua recomendação, Amanda? É, ela vai lá, toda a delegacia da mulher e as delegacias contam, geralmente, com o serviço de psicóloga policial, então ela vai explicar todas as opções que ela tem, né, com relação a um afastamento, isso é muito usado, isso infelizmente entra muito no campo da violência psicológica e é uma chantagem muito usada pelos agressores, essa questão de usar os filhos, de usar, tu vai ficar sem dinheiro, eu não vou deixar mais pra ver teu filho, eu vou sumir com ele, né, isso, ela saiba primeiro que isso não é exceção, tá, isso é uma estratégia psicológica bem comum dos homens utilizados, então que na maioria às vezes é difícil que quando a mulher, quando isso acontece, a situação de violência acontece, a preservação primeira é da mulher e da criança, né, dificilmente, o agressor vai ser realmente afastado nesse primeiro momento em preservação, mesmo que não tenha feito uma violência contra as crianças, mas, é, pra preservar a saúde mental de todas essas pessoas envolvidas, né, se essa situação de violência chegar nos filhos, ou mesmo que de uma forma indireta, ela pode pedir a medida protetiva tanto pra ela quanto para os filhos momentaneamente, e aí essa questão de guarda, se ele vai voltar a ver ou não, isso pode ser resolvido depois num processo judicial de separação, né, de divisão de bens, isso tudo de regularização dessa guarda, porque realmente, assim, é uma coisa, aconteceu a violência contra a mulher, o agressor não perde o direito de ver os filhos necessariamente, ou de se aproximar, né, só se tiver alguma situação envolvendo eles, mas existe toda uma forma de proteger a mulher, de visita, é, como é que se diz, agora me fugiu o termo, mas dele visitar sob supervisão, ou de estar um outro familiar junto, é, enfim, um familiar intermediando, mas a primeira coisa que ela tem que fazer é se orientar, né, é ir numa delegacia, ou se consultar com um advogado, ou com, né, se ela não tiver condições de arcar com esse advogado, e no Poder Judiciário, ou na Defensoria Pública, né, eu não sei se em Bituba, eu acredito que a Defensoria Pública tenha só aqui em Florianópolis e São José, então provavelmente aí a Advocacia da Ativa, a própria OAB que faz essa, essa Defensoria, né, pra quem não pode arcar, pra quem não pode pagar, então tudo isso ela pode ir na delegacia, ela pode ir no fórum, né, se, se informar sobre isso, e tem, e saber que tem muitas formas legais pra ela se proteger dessa forma, isso realmente é uma forma de violência, é uma chantagem, na verdade, que o agressor acaba fazendo, ele usa dos meios que ele tem pra poder evitar que a mulher saia, que a mulher queira se separar, que a mulher, né, então tudo isso aí ela tá abarcado aí nas hipóteses de proteção que ela tem, que a própria lei Maria da Penha, né, na medida protetiva, tudo isso ela pode contar. Isso aí, gente, então nós estamos falando aí com a Amanda Cunha, ela que é especialista em ciências penais e violência de gênero, trazendo informações valiosas, né, aqui pra nós, pra poder aí colaborar com esse mundo, ajude a mover o mundo, a transformação do mundo começa aí pelas nossas mãos, quando a gente tem a possibilidade de abrir os nossos olhos, de abrir os nossos ouvidos para entrevistas como essa, né, são pessoas que vivem isso praticamente diariamente, né, a Amanda trabalha com essas mulheres, ela trabalha, ela escuta, ela sabe como agir em determinados momentos, então isso é muito importante pra nós, pra gente poder ajudar as pessoas de certa forma aí ao longo da nossa caminhada e esse com certeza aí é o nosso objetivo. Agora, legal também, Amanda, a gente fazer uma observação aí, né, nem tudo é violência doméstica, né, então tu fez aí uma observação e aí é legal a gente colocar. Infelizmente, mas faz parte aí da nossa vida, do nosso dia a dia, todos nós temos problema aí no decorrer das nossas relações, do nosso casamento, das diferenças aí com a convivência dos familiares, nós que trabalhamos aí também com muitas pessoas, a gente viu algumas queixas, né, às vezes são várias famílias que moram dentro de uma própria casa, tem as discussões diárias, todo mundo passa por isso, gente. Então, às vezes, a gente tem que ter, né, na verdade, essa sensibilidade pra saber a diferença e entender que todo mundo passa por situações assim. E aí, através da nossa sabedoria, a gente vai tentando amenizar algumas situações pra gente aprender a viver bem, mas isso se chama respeito e a gente tem que entender que ninguém é diferente, o que passa com você passa comigo e assim a vida é. Ela não é um mar de rosas aí pra gente também não se entristecer, né, com as situações da vida. E, Amanda, nessa tua jornada aí tu já se deparou com alguma situação como essa, que realmente não era um caso aí de violência, enfim, aí, compartilha conosco. Sim, foram poucos casos, raros casos, assim, que a gente pega uma situação que não é de violência, né, que não caracteriza, às vezes, tem situações realmente, por exemplo, envolvendo irmãos, que realmente se caracterizou por realmente um sabor ali, uma situação que não tinha a ver realmente pelo fato de ser mulher, de ser mais vulnerável ou a questão do ser mulher, né, teve, mas foi poucos, assim, né, já teve situações também de mulheres, né, utilizarem os mecanismos da violência, da Maria da Penha, da violência doméstica, não necessariamente por serem situações de violência, mas pra ajudar, por exemplo, num processo de visão de bens, já aconteceu, de querer uma medida protetiva, mas porque queria ficar com a casa, enfim, assim, acontece, né, onde tem o ser humano sempre tem as situações mais complicadas, né, e que realmente acabam atrapalhando quem realmente tá precisando de ajuda, mas isso é mínimo, tá, isso é exceção, isso, né, às vezes, como as pessoas talvez tentam, eu sei que não foi o que tu quis dizer, mas tem pessoas que às vezes falam assim, ah, mas às vezes as mulheres, tal, mas é exceção, né, nos anos que eu trabalhei com violência doméstica, a grande maioria, né, esmagadora maioria, realmente eram vítimas, tinham essas situações, e a gente já fazia um filtro, né, a gente sempre orientava, porque tem que, existe uma previsão legal, né, existe uma previsão legal do que é violência doméstica, dos atos que caracterizam, né, ali quando a gente falou, violência física, violência sexual, violência patrimonial, violência moral, financeira, então, tem um, uma, critérios legais para definir, né, não é realmente todo o sabor envolvendo as relações que vai se enquadrar, sem dúvida nenhuma. E é isso, gente, então a ideia com certeza é compartilhar, até a gente, a gente faz questão, né, nessa situação, porque a Amanda já deve ter passado por diversas situações, mas é mais para um objetivo mesmo de entender que problemas todos nós temos, né, quando a gente trabalha dentro do nosso ambiente de trabalho, tem as diferenças de como um pensa, como o outro pensa, isso não faz ninguém melhor do que o outro, a gente tem que aprender a superar as diferenças para a gente poder alavancar aí as nossas carreiras de sucesso, tanto na vida sentimental como o nosso trabalho, mas para que a gente possa ficar atento com isso que nós estamos passando aqui, que não é brincadeira não, viu gente? Então isso aí que a Amanda colocou para a gente, esses índices realmente aumentaram aí em pandemia, né, as pessoas precisaram ficar trancadas dentro de casa, acontecem esses tipos de abusos, né, de tantas maneiras aí como a Amanda muito bem colocou para a gente, então nós precisamos fazer a nossa parte, o recado que a gente quer deixar para essas mulheres que muitas vezes até tem medo de expor, tem pessoas, né, Amanda, que às vezes está dentro do nosso convívio e a gente nem sabe, né, então esse recado vai para essas mulheres, né, vai para essas mulheres para que elas possam se fazer entender que às vezes um basta é para ajudar ambos os lados, né, e que a gente precisa com certeza aí fazer o nosso papel. Amandinha, mais alguma coisa importante para te colocar aí? Agora a bola da vez é contigo, aí estamos, passa rápido, né, estamos quase chegando ao final, a gente só tem uma horinha aqui, a gente tem mais 14 minutinhos só aqui, vou deixar a Amanda aqui explicar para vocês mais algumas coisas, se ficou alguma coisa aí pendente que ela gostaria de colocar. Eu acho que é importante reforçar, é isso que tu falou é muito importante, é tem muito mais mulheres passando por essa situação do que a gente imagina, realmente a primeira coisa é não se sentir, não ter vergonha de se reconhecer uma vítima de violência doméstica, tem muitas mulheres que possuem vergonha, além do medo, além da dúvida se vai contar com apoio, o que ela vai fazer depois disso, existe uma vergonha, assim, né, eu percebi, e eu confesso que eu já estive nessa situação um pouco, assim, de, ah não, isso nunca vai acontecer comigo, ou, né, não, isso é, né, coisa de talvez, ah, mulheres que não são instruídas, ou mulheres que, que cresceram, não tiveram escolaridade, não tiveram uma estrutura familiar, não, a violência doméstica é um tipo de crime que perpassa todo tipo de classe social, que perpassa todo tipo de mulher instruída, não instruída, a diferença é que uma mulher talvez mais instruída e uma mulher que tem uma independência financeira, ela vai conseguir sair melhor, mais rápido dessa situação, ela vai ter, é, porque hoje está muito associado a manutenção em relacionamentos violentos e abusivos à dependência financeira, então quando uma mulher tem uma independência financeira, ela vai, ela tem como, né, se sustentar, se manter, ela consegue se articular de uma forma mais rápida, mas isso não impela se ver numa situação de violência, talvez essas mulheres tenham uma dificuldade até de admitir uma vergonha, mas como eu que estudo, que trabalho, como é que eu fui vítima, né, então assim, desconstruir um pouquinho isso, todas nós, infelizmente, se não formos vítimas, algum dia seremos ainda de violência de alguma forma, a nível mundial de cada cinco mulheres, três sofrem violência de gênero, então é mais da metade das mulheres, isso de forma direta, se a gente for falar de forma indireta, praticamente todas nós ou passamos por uma violência em casa, ou passamos num relacionamento, ou passamos num ambiente de trabalho, então, infelizmente, a gente tem uma sociedade ainda estruturada, né, que vê a mulher, ainda que a mulher, ela está de certa forma, não subjugada, mas de uma certa forma que ela tem que ser, não se autodeterminar, né, tem que seguir outras regras, outras formas, isso é muito importante, né, a gente estar atento às pessoas ao nosso redor, a gente incentivar, apoiar, não ter medo, né, de oferecer essa ajuda, esses dias eu vi circulando na internet, achei muito inteligente, num condomínio, colocar um recado para as mulheres, se alguma tiver problema, pode bater no meu apartamento que eu vou acolher e tal, porque já se sabia que naquele condomínio tinha algumas mulheres que não tinham coragem de denunciar, então, muito legal a iniciativa, assim, então, estar atento, né, realmente, a questão, as mulheres também se instruir, realmente, buscar, ler a lei Maria da Penha, saber do que ela se trata, conversar com quem sabe, ter sempre os canais de informação à mãos, para quando precisar ajudar alguém, e uma das coisas que eu queria reforçar aqui, Jô, é que é uma das formas, talvez, para ajudar essas mulheres que têm dificuldade em se reconhecer nessa situação de violência, que é o que os psicólogos, os estudiosos desse assunto, nesse aspecto, dizem que é o ciclo, o chamado ciclo da violência, né, porque a gente sabe que, ok, a primeira orientação que eu dou, na verdade, nessas situações, ah, pode ser um fato isolado, pode não ser, na dúvida, procura ajuda na primeira vez, isso não quer dizer que tu vai ter que obrigatoriamente separar, obrigatoriamente te fazer a tua família, mas procura ajuda, porque quantas mulheres não procuraram e hoje não estão mais aqui para contar a história, né, infelizmente, então assim, esse ciclo da violência como é que acontece? Eles, né, que chamam, né, a fase do namoro, a fase do romance, a lua de mel, onde está tudo bem, que o homem agrada, e aí vai tendo uma escalada da violência, essa escalada da violência não necessariamente o homem já chega batendo, por exemplo, chega, né, xingando, chega menosprezando, chega levantando a voz, e essa escalada da violência daí acaba, às vezes, né, chegando ao nível de uma violência física, e aí é muito importante reconhecer que após essa violência, começa esse ciclo de novo, aí o homem se arrepende, ele chora, ele pede desculpas, ele envia flores, ele tenta se redimir, só que esse ciclo, né, isso não é nenhum dado empírico, isso é, realmente, isso já é comprovado que toda mulher na violência médica, ela está de alguma forma nesse ciclo, né, então identificar essa progressão da violência, se está acontecendo com muita frequência, se isso está, se está sendo realmente crescente, então a mulher está, realmente está atenta a isso, e aconteceu uma vez, já procura ajuda, né, eu sei que às vezes é difícil, a gente quer perdoar, não que não possa perdoar, pode perdoar, pode, ninguém está aqui para dizer o que a mulher deve fazer ou não da sua vida, ou da decisão que vai tomar, né, mas procure ajuda para que essa situação realmente não saia do controle, e ela realmente daí esteja numa situação daqui a pouco que não consiga mais pedir ajuda, né, então acredito que essas mensagens, né, depois sobra mais algum tempinho, se tiver mais alguma dúvida. Com certeza, vamos dar uma olhadinha aqui, a gente vai falar rapidinho da nossa pesquisa que a gente colocou lá no Instagram, que as pessoas responderam, a gente vai deixar esses números aqui também, mas vamos dar uma olhadinha aqui para quem está conosco aqui, ó, Cida, minha irmã linda, querida também aí junto com a gente, a Larissa Dalbosco, todo mundo deveria ver essa live, obrigada aí, muito bem, orgulho de mãe e mana, outra mana legal aí, minha irmãzinha querida, família aí presente na nossa live, a Laura é a mãe da Amanda, para quem não sabe, aí temos laços de sangue, a Amandinha aí, minha sobrinha querida, Michela Freitas, minha querida amiga, sempre presente aí do nosso ladinho, parabéns, Joia e Amanda, pela iniciativa, acho que foi isso que ela colocou, obrigada, Michela, isso aí, a violência na infância, acredito que é um dos problemas da violência na vida adulta, um tema a ser discutido também, políticas públicas e falar sobre esses assuntos com a sociedade, é o caminho. Gente, é isso aí, às vezes é a formação de como a pessoa vem sendo tratada e ela vai passando isso pela frente. Agora aqui, como uma pessoa também, como a Jo colocou, há 25 anos aqui trabalhando com pessoas e eu quero dizer pra você, você que é mãe, você que é pai, observe o relacionamento dos seus filhos também, desde já, as pessoas começam a mostrar suas atitudes já no namoro, comece a observar isso, comece a dar ajuda, comece a fazer com que os filhos entendam, eles começam a perceber, ensine eles, mostre essas lives e tudo isso que tem, que vem sendo aí compartilhado através das redes públicas, porque isso é a ajuda que você pode dar para a geração que está vindo. Então, as primeiras atitudes já começam a aparecer lá embaixo, às vezes uma pessoa não muda, ela não se transforma de uma hora para outra e cabe aí ao papel dos pais também direcionar o caminho dos filhos, para que isso logo possa ser ajudado, não que precise afastar, mas que possa ser colaborado. Nós precisamos entender que pessoas que fazem isso também elas precisam de ajuda, elas precisam ver que a vida é sobre outro aspecto e se a mulher, a companheira, a tia, ou a mãe, ou a filha não fizerem isso, eles vão estar contribuindo com certeza a contribuição para o mundo cada vez pior, né? E esse é o nosso papel e a nossa intenção. Vamos lá falar nossa pesquisa aqui então. A gente fez essa pesquisa, o que significa violência doméstica, que a gente perguntou lá, né, Amandinha? 81% disse sim, 19% disse não. Então, legal, né, esclarecer também para as pessoas. Você já sofreu ou conhece alguém que sofre esse tipo de violência? 26% disse sim, 74% disse não. Você sabia que durante a pandemia mais casos estão ocorrendo? 82% disse sim, 18% disse não. Você tem ideia sobre a quantidade de mulheres que sofrem com esse tipo de violência? 75% disse sim, 25% disse não. Você conhece as leis que amparam as mulheres nessa situação? 86% disse sim, 14% disse não. Mesmo eu achando que conhecia, hoje eu aprendi muito sobre essa live. Então, você que chegou aí agora e quiser entender um pouquinho mais, ela vai ficar disponível para você aqui 24 horas e amanhã será retransmitida pela página do Facebook e pela TV Nosso Povo. Esse é o programa Fitness Transforma em parceria com a TV Nosso Povo. E é isso aí, gente. Vamos nos despedindo aqui. Está acabando, né? Acabando. Amada, quero te agradecer imensamente. Como a Jo colocou aqui, você é uma joia preciosa, uma menina que, além de ter esse laço de sangue aqui com a Jo, eu venho acompanhando aí todo o teu esforço, tudo o que tu fazes, muito bem feito, né? Que Deus te abençoe cada vez mais para te continuar firme nessa tua trajetória aí, porque realmente é algo maravilhoso. Vamos aí trazer mais temas a respeito também, né? Não vai ser a primeira vez, a primeira e a última que tu vai vir aqui, né? A gente quer te trazer aí mais vezes, tem muitas coisas interessantes, falar de outros projetos também, mas foi realmente esclarecedor, eu acho que a gente conseguiu abrir um pouquinho aí as portas, o caminho para essas pessoas, né? Então, eu deixo aí a palavra final contigo também. Então, Jo, eu queria agradecer também ao convite, né? Ter uma vida saudável começa por viver uma vida sem violência, né? Então, acredito que é um espaço, um excelente espaço para a gente debater isso. Me coloco à disposição, meu Instagram está aberto aqui nesse dia da live, quem quiser entrar em contato, mandar alguma dúvida. Então, vou dar um oi geral, agradecer todo mundo, as minhas ex-alunas talvez que estejam por aí, amigas, familiares, amigos, parceiros aí do direito também que eu vi alguns entrando. Então, beijo para todo mundo e realmente me coloco à disposição, um outro papo, para mais esclarecimentos. Realmente, é um assunto com o qual sempre podem me contar aí para falar. Muito bem, temos um minuto e cinquenta segundos restantes. Gente, é o tempo que a gente quer aí deixar um beijo no coração de vocês. Lembrando, então, que o nosso programa acontece aqui todas as quartas, às vinte horas, e é retransmitido pela página da TV Nosso Povo, lá pelo Facebook. Então, gente, compartilha aqui essa live, se você achou interessante, você pode compartilhar. Nos ajude a levar essas informações aí tão preciosas para a vida das famílias. lembrando também que a gente tem um programa de exercício online que você pode fazer aí no conforto da sua casa. Amandinha aí também que é educadora física, né, Amanda, sabe essa importância para a gente se manter aí ativo durante esse período de pandemia, né, Amanda? Então, você é o nosso convidado também para conhecer aí essa estratégia maravilhosa da nossa Academia Corpo e Arte aí que vem fazendo esse trabalho fantástico há vinte e cinco anos pela cidade de Imbituba. Gente, beijo no coração, beijo, Amanda, beijo a todos vocês que estiveram aqui conosco. A gente vai olhar depois as perguntas e vai falar aí com você também via direct. Gente, beijo! Até o nosso próximo programa Fitness Transforma.